E o Moto Mais de hoje vai mostrar um modelo bem interessante, a Kawasaki 600. Um modelo para quem gosta de andar tanto nas ruas como nas estradas. Depois de alguns anos com uma modesta participação no mercado nacional, a Kawasaki decidiu retomar sua operação no país. Prova disso é a quantidade de lançamentos que a marca tem feito por aqui, como a pequena Ninja 250R, a Z750 e esta aqui, a ER6N. O visual exagera no uso de linhas modernas e chamativas, o que diferencia a moto da maioria das concorrentes. Além disso, algumas soluções tecnológicas ajudam a incrementar o design. Por exemplo, o painel que está incorporado ao farol e forma um escudo, ajuda a desviar os ventos até os 120 km por hora. Os instrumentos do painel, por sua vez, também são diferentes dos demais modelos da categoria. A ER6N dispõe de um velocímetro analógico e um contagiro digital, o que pode dificultar as leituras em alta velocidade. Ao invés de um motor 4 cilindros em linha, como é comum na maioria das 600 cilindradas, a Kawasaki equipou o modelo com um bloco bicilindro twin, ou seja, com dois cilindros paralelos, que alimentados por injeção eletrônica, refrigeração líquida e duplo comando de válvulas no cabeçote, oferecem 72,1 cavalos de potência máxima. Porém, como o conjunto garante mais força em altas rotações, ao rodar na cidade, ele exige um número maior de trocas no câmbio de seis marchas. O quadro estreito entreliça traz um conjunto de suspensão voltado ao conforto. Na dianteira, um garfo telescópico convencional e na traseira um diferenciado e chamativo monoamortecedor fixado lateralmente. Os freios são eficientes e seguram bem, mas mesmo assim, o consumidor pode optar pelos freios ABS. A posição de pilotagem é um dos pontos fortes da ER6N. Com as pernas ligeiramente flexionadas e as costas eretas, a grande parte dos motociclistas se sente confortável ao guiar em trechos urbanos e estradas. A Cavazá ER6N foi projetada como modelo de entrada do segmento de 600 cilindradas, mas pode agradar aqueles que têm a moto como principal meio de transporte. Afinal, ela é o modelo mais em conta da categoria e, por contar com um motor menor, acaba sendo um pouco mais econômica que as concorrentes. E agora vamos para um rápido intervalo comercial. E na volta, Benê Gomes vai nos mostrar o processo de reciclagem dos veículos. É bem rápido, não sai daí não. E hoje em dia também vai nos mostrar o processo de reciclagem dos veículos.